Lembra Lembra Ou procura não esquecer Tudo que eu já fiz ainda posso fazer Por você Por você Como é que é? Lembra que foi eu Lembra que foi eu Que te amou demais Eis o dia em que te conheceu Sempre te fez sorrir Admite eu sei Também sente falta Dos dias difíceis Da falta de grana De pipar com filme Todo fim de semana Eu e ex-comédia Você sempre de drama Um colchão na sala Nós dois de pijama Coisas de quem ama Coisas de quem ama Mas o último filme Não chegou ao final E a gente apagou Bem na briga do casal Que depois Que depois De discutir vários assuntos Deram um beijo de amor 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 E terminaram juntos E terminaram juntos Eu sei que também Eu sei que também sente falta Dos dias difíceis Da falta de grana De pipar com filme Todo fim de semana Quando eu e ex-comédia Você sempre de drama Um colchão na sala Nós dois de pijama Coisas de quem ama Coisas de quem ama Mas o último filme Não chegou ao final Não chegou ao final A gente apagou Bem na briga do casal Que depois De discutir vários assuntos Deram um beijo de amor Deram um beijo de amor Deram um beijo de amor Deram um beijo Deram um beijo Mas o último filme Não chegou ao final E a gente apagou Bem na briga do casal E depois De discutir vários assuntos E deram um beijo Deram um beijo De amor E terminaram Um beijo De amor Deram um beijo De amor E terminaram Juntos Obrigado Obrigado